Oi, senhor presidente, boa noite, colegas, vereadores, também a todos aqui nos acompanhando. Quero mandar um abraço, uma lua a todos, pela RPB, ouvindo aqui os trabalhos dessa casa, nessa noite. Também todos nos acompanhando pelo Facebook, pela página oficial da Câmara. Quero aqui mandar um abraço a todos. Também gostaria aqui de saudar o meu amigo aqui, Rodinei, me acompanhando hoje. Também aqui, Cíntia, Isabela, Sandra, Rodate, a todos aqui, Joelma e alguns que eu não lembro o nome aqui, né? Mas gostaria de desejar uma boa noite a vocês, dizer que vocês são bem-vindos aqui. E a importância de vocês aqui é grande, porque quando vocês tiram um tempinho para vir aqui, ouvir nós, vereadores aqui, vocês estão tirando o tempo para saber dos acontecimentos, do que está acontecendo e os trabalhos aqui do nosso município. Então, é importante. Seria importante que a população se interessasse mais, a vir aqui a essa casa, né? acompanhar os trabalhos aqui do nosso município. E gostaria também de agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, de estar aqui trabalhando, né? Sem ele, não somos nada. Então, gostaria de primeiro agradecer a Deus. Gostaria também aqui de iniciar, falando a todos os homens, né? Estamos aí no novembro azul e gostaria de mais uma vez fazer um apelo a todos os homens que se cuidem mais, que procurem os atendimentos, os postos de saúde, todo o serviço público aí empenrado na saúde do homem, que é de grande importância. Sabemos que nós, homens, somos mais desejados na questão saúde, né? Bom, seria que nós tivéssemos o mesmo cuidado que as mulheres, né? Estudos comprovam que o homem morre mais cedo, porque se cuida menos. Então, aqui, já queria deixar esse apelo a todos que venham, procurem os atendimentos, né? Que é importante. Também gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde, que nas suas ações, é, vem aí o dia do homem, dia 3 de dezembro, de dezembro, com certeza vai ter o dia do homem. E aqueles que não tiveram tempo ainda de procurar o atendimento, que se programem para que possam, nesse dia, estar presentes, para ver como é que está a sua saúde, né? Então, gostaria também aqui de parabenizar a gestão, prefeito preocupado com o nosso município, né? E buscando recursos, ainda se encontra viajando, mas, com fé em Deus, irá trazer novidades para a nossa terra. Aquilo que nós, macajumenses, sonhamos, possivelmente vai ser possível esse sonho, né? Porque é um sonho de todos, que os jovens desse município, dos pais, que os filhos fiquem da sua terra. Mas, com fé em Deus, assim que chegar, terá uma novidade para os nossos macajumenses. Então, eu não poderia deixar de parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo amor à sua terra e pelo povo do nosso município. Então, aqui, gostaria de dizer ao prefeito, estamos aqui em parceria, estamos juntos, em busca de melhorias. E no que depender aqui da nossa bancada de vereadores, iremos fazer o possível, para que tudo dê certo, para que tudo ocorra para o bem do nosso povo, da nossa terra. Então, gostaria de, também, parabenizar mais uma vez, quando se fala a questão de obras aqui em nosso município, hoje se tornou um canteiro de obras em nosso município. Agora, temos aí uma emenda, conseguiu, através do deputado, outro filho, a emenda de pátria alimentação, ali no loteamento, João Pedreira e João Borges. Isso é importante. O que temos de agradecer, temos que agradecer, pelo empenho que o prefeito tem. E isso, só quem ganha é a população. Então, temos que incentivar o prefeito, e parabenizar, e cobrar para que chegue mais obra em nosso município. Porque quem ganha, conhece a população. Então, vamos estar firmes aqui, correndo atrás, buscando, juntamente com o gestor, para que o povo seja beneficiado. Temos também aqui outra emenda, que vai beneficiar ali a antiga cesta do povo, a antiga cesta do povo, e aqui a rua do abrigo. Então, com certeza, o nosso povo de Macajuba merece muito mais. Todo o esforço que o prefeito está fazendo, todo o esforço que a nossa bancada faz, para buscar melhorias. Isso, ainda é pouco. O povo é merecedor. O povo merece. Todos esses recursos que chegam em nosso município, para beneficiar o povo, é de grande importância. Uma boa noite a todos, e Deus possa nos abençoar.